Natal, data importante para comemorarmos em família e com os nossos amigos. É tempo de celebrar a paz, é tempo de agradecer por tudo que foi alcançado e de renovar a nossa fé, na certeza de que o espírito natalino possa tomar conta de todos os lares desse momento de harmonia e união. Desejo a todos os pernambucanos um Natal repleto de muita paz e de muita alegria. Legenda Adriana Zanotto